Fala galera, para quem são os fãs dos ativos digitais, seja muito bem vindo no canal CryptoNiclos Brasil, mais uma notícia, mais um vídeo para nós galera, olhando o mercado segundo CoinPaprika, total capitalização de hoje, 340, redundando, 341 bilhões de dólares Bitcoin de hoje, 11.343, 47, Ethereum 345, XRP pegou o terceiro posição, 25, redundando, 26 centavos galera, se Deus quiser, continua, vamos torcer, continuem subindo, VeChain, praticamente parado, 2 centavos, esse momento, para nós galera, mais de 900 dias de mercado de urso, mercado embaixo, agora, espero que, se Deus quiser, nosso momento de, essa corrida, que todo mundo espera, não esquece de inscrever no canal, New Tecno Investimentos Digitais, tá, terceiro link, aqui na descrição, New Tecno Investimentos Digitais, se inscreve, ajuda o nosso amigo, novo, comecei acontecendo no mundo, né, todo mundo fica sabendo nesse Covid-19, todo mundo já tá cansado usando máscara, todo mundo já tá cansado de ficar em casa, ficar parado, que não pode sair, não sei o que, olha essa estatística, 17,4 milhões, casos confirmados no mundo, somente o Brasil, 2,6 milhões de brasileiros confirmados, infectados nesse vírus, e muito preocupante galera, vamos cooperar, colaborar, e conscientizar as pessoas que, não, não sabe o risco nessa pandemia, né, e, com, esse nosso primeiro pandemia, já passamos em, pandemia no passado, aquele SARS, H1, M1, vencemos com, cooperação de tudo, esse não vai ser diferente, vamos cooperar, e, eu queria parabenizar, as familiares que tem, profissional no ramo de, de saúde, e, eles são na frente, nesse combate de Covid-19, muito obrigado a vocês mesmo, os profissionais de saúde, por, nesse, ajuda, né, ou, que vocês estão, batalhando, diariamente, no hospital, nos seus familiares, educando, até, vocês ficam, infectados, por causa, nesse serviço, que eles estão fazendo, muito obrigado, e, parabéns para vocês, com esse pandemia, o que está acontecendo, olha aqui, aqui, esse publicado, em abril, diz aqui, Will Covid-19, bring about debt to cash payments, será que, o Covid-19, vai trazer, more, more, ou, vai acabar, com, pagamento, em dinheiro, e, eu acho que, já está acontecendo, galera, próximo publicação, daqui, esse publicado, em março, vou mostrar os endereitos, aqui, e, este fim do dinheiro, os fornecedores, recorrem, aos cartões, apenas, com medo, de germes, de vírus, em notas, e, moedas, transportadoras, sujas, de, vírus, na China, que, maram, muitos, dinheiros, em espécie, e, muitos países, muitas lojas, que não aceitam, mais, pagamento, em dinheiro, olha, esse aqui, tem, vários, bares, várias lojas, que, não, aceita, mais, pagamento, em dinheiro, só, cartão, ou, pagamento, sem, contato, aqui, olha, our boss, wants us, to, minimise, hand-to-hand, interaction, and, obviously, cash, cares, a lot, of germs, o nosso, chefe, não, quer, que, minimiza, as interações, do corpo, a corpo, e, obviamente, o dinheiro, carrega muitos germes, está dizendo aqui, we are moving, all transactions, to contactless, payments, a gente está, movendo, para transação, pagamento, sem, contato, galera, olha, aqui, olha, vários lojas, world world, responsible criticism, over huge payment change, mercado world world, anunciou, uma, proibição, experimental, de pagamentos, em dinheiro, em lojas, selecionadas, os pagamentos, agora, só podem ser feitos, com cartão, não aceitamos, mais pagamentos, em dinheiro, oferecemos, facilidades, em saque, esse, ok, está criando, problema, para a gente, mas, está abrindo, muita, oportunidade, para, nesse, revolução, digital, nesse, quarto, revolução, industrial, digitalização, galera, olha, esse aqui, tweet, pela, MAC Attack, XRP, Goldman Sachs, warning, the US dollar, is in danger, comece, pandemia, comece, crise, o guia, comercial, entre, gigantes, países, China, Estados Unidos, Estados Unidos, com, Rússia, que, sanção, Irã, foi, sancionado, pelos, Estados Unidos, que, o, dólar, eles, usam, dólar, como, como, arma, né, que, os, países, que, fica, sancionado, não, pode, fazer, transação, mais, usando, dólar, eles, limitam, muito, não, pode, fazer, transação, no, swift, e, é, oportunidade, de, digitalização, dos, moeda, digital, de, cada país, moeda digital, dos, bancos centrais, o, dólar, está, em, perigo, não, só, que, a gente, acompanha, nesse, revolução, que, a gente, está, vendo, que, os, bancos centrais, estão, digitalizando, mas, com, esse, problema, de, guerra, eu, eu, pode, a gente, pode, chamar, guerra, guerra, fria, guerra, tecnológico, entre os, países, guerra, entre os, países, o dólar, está, em, perigo, porque, já, tem, muitas, opções, com, bitcoin, com, serp, com, interio, nos, países, já, pode, fazer, troca, ou, já, pode, fazer, negócio, pode, fazer, comércio, olha, Goldman Sachs, está, avisando, que, o, dólar, está, em, perigo, esse, Goldman Sachs, um, grupo, gigante, galera, olha, eles, tem, prisão, no, da, Goldman Sachs, quase, 2 trilhões de dólares, um, grupo, gigante, então, tem, pessoa, muito, informado, muito, inteligente, muito, estudado, nesse, grupo, aí, próximo, aqui, da, dele, rato, head of, technical analysis, at, Oppenheimer, 6, bitcoin, set, outperform, gold, líder de análise, de análise técnico, da, empresa, Oppenheimer, o chefe de análise técnica da Oppenheimer, diz que o bitcoin, deve, superar o ouro, tem chance, tem possibilidade, talvez, né, como o ouro, já faz tempo, na nossa sociedade, nem chega a internet, nem chega, os luzes, nem chega, a época de Jesus, os humanos, os primeiros humanos, os nossos ancestrais, já se trocaram o valor, usando ouro, Ari Wald, chefe de análise técnica da Oppenheimer, diz que os investidores, podem continuar, segurando-se o ouro, mas o bitcoin, provavelmente, superará, o ativo tradicional, ele explica, na nação comercial, na CNBC, que a principal, criptomoeda, ainda tem mais, espaço, para se unir, com base, do seu histórico, de preços, ele tem, muito para crescer, ainda galera, enquanto, o ouro, já atendeu, o maior preço, este mês, os ambos, são, ativos, muitos casos, não, a diferença, o ouro, e físico, fica carregando, o bitcoin, o bitcoin digital, o bitcoin digital, você precisa, internet, celular, computador, não sei o que, para, movimentar, ou guardar, esse, esse ativo, e essa é a diferença, mais, mas, os ambos, são, escasso, eu acho, que o bitcoin, é mais escasso, não, porque, não tem mais, só tem, 21, menos de, 21 milhões, de bitcoin, criado, o ouro, que, que, acima da terra, tem, mercado, de, 8, 8, metrilhões, de dólares, mas, tem mais, para, minerar, e, o bitcoin, não tem mais, só tem, 21 milhões, só tem, um pouco, é, cada vez, fica mais, escasso, não, porque, cada, quatro anos, entra em, having, e, compensação, do, mineração, do bitcoin, para, manter a rede, é, cada vez, mais, escasso, então, competição, do bitcoin, quem, ganha, do transação, quem, fica, recompensado, é, competição, é, muito, gigante, então, ele, fica, mais, escasso, aqui, criptofácil, analista, aponta, que, bitcoin, pode, valorizar, 250%, em, breve, a gente, vai, olhar, isso, aí, mas, porque, a gente, já, sabe, mas, se, a gente, esse, nosso, vídeo, vai, ficar, muito, comprido, falando, ouro, pela, gold, telegraph, tweet deles, não, subestima, as notícias, de, 3,27, milhões, de, onças, de, ouro, sendo, levados, para, entrega, hoje, as pessoas, estão, comprando, muito, ouro, a, repatrição, de, ouro, que, vem, do, Nova York, para, Alemanha, a, Espanha, para, França, ou, vice-versa, não sei o que, eles, estão, eu, fiz um vídeo, esse, no passado, eles, estão, guardando, ouro, galera, porque, vai ter, muito, mudança, talvez, né, eu, estou, torcendo, que, vamos, voltar, para, padrão, ouro, na maneira, muito, digital, na maneira, criptomoeda, eu, torcendo, nesse, nesse, direção, porque, se, governo federal, o banco central, só imprime dinheiro, nada, atrelado, em algum motivo, esse, pode, causar, problema, ao longo, do tempo, olhando, os países, na África, tem, nota lá, de, um trilhão, de dólares, mas, um trilhão, de dólares, na, uma, dos países, na África, assim, Zimbábue, Moçambique, alguma coisa, assim, na África, que, uma nota, de um trilhão, que não consegue, comprar um saco de arroz, sabe, então, esse é o problema, agora, eu vi, essa publicação, que o Brasil, vai imprimir, uma nota, de 200 reais, qual o próximo, 500, qual o próximo, mil, qual o próximo, então, significa, o seu, nota de mil, de reais, você, só consegue, comprar, um saco de arroz, um saco de fijão, nem nada mais, sabe, esse é o problema, de, quando, o ativo, ou a moeda fiduciária, de um país, nada, atrelado, em algum ativo, tweet pela, e a norte, moneygram received, over 15 million, from ripple, moneygram recebeu, 15 milhões de dólares, de ripple, no segundo, trimestre, para fornecer, liquidez, no ripple net, ou, ou, o, o, esse está esquisito, esse aqui, ou, um hedge, de compensação, baseado, no CCRP, ripple paid moneygram, 15.1 million, in market development fees, in Kyoto, a empresa ripple, como eles são parceiros, investiu, no moneygram, para, desenvolver, esse mercado, e isso, falou que, um taxa de desenvolvimento, tomasse, acho que, acho que, não é, ele foi investido, no moneygram, a gente sabe isso, tweet pela, xr, xrp, vibe, xrp, xrp, fvi, ponto, be, found, for the xrp, community, xrp, xrp, price, reacts, all eyes, on polisign, and the, ripple, regulatory approach, todos os olhos, no polisign, e, vamos, olhar, como a empresa, ripple, aborda, esse assunto, de regulamentação, empresa ripple, sabe, aborda, esse galera, eles tem, equipe, legal, ele está, conectado, no caça branca, no congresso, no senado, eles estão, eles estão por aí, galera, falando, o DL, liquidez, esse, corredor, xrp, em relação ao euro, nesse exchange, bitstamp, porque, esse está, na tendência de queda, é difícil entender, como esse preço, está subindo, xrp, está, 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 crescendo, crescendo, no tendência crescente, porque, esse, está, caindo, a gente, vai descobrir, isso, nos próximos dias, tudo, xrp, para peso filipinas, está, na tendência, de queda, no bitstamp, markets, corredor australiana, tendência de subida, mas, está, não está igual, nos, outras, semanas, que passou, corredor, xrp, peso mexicano, está, também, a gente, vai descobrir, esse, assim, que a gente, avança, a última, aqui, tweet, jccrypto, 10 dólares, xrp, coming soon, 10 dólares, para gcp, está, chegando, yushitaka, que tal, CEO da, sb holdings, ou da, sb, do japão, xrp, is already, 10 dólares, I just have to press, button, sbi, will kill competition, esse, em 2018, xrp, já está, em 10 dólares, e, somente, apenas, apertando o botão, sbi, vai matar, todos os concorrentes, apertando o botão, CEO da sbi group, que tal, yushitaka, 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 que tal, when we launch, sb, sbi, virtual currency exchange, it will be number one, in the blink of an eye, quando a gente lança, o exchange, do moeda digital, virtual currency, moeda virtual, da sbi, ele vai ficar, número um, ele vai ficar no topo, no piscado olho, interessante galera, o cara está falando, com tanta confiança, que tal, yushitaka, CEO da sbi group, there is basically, no value, for bitcoin, basicamente, não tem nada, o valor no bitcoin, the current price, o bitcoin, makes it harder, and harder to use it, practical ways, o preço atual, o preço atual do bitcoin, deixa, o bitcoin, cada vez, mais difícil, para usar, na maneira, mais prática, so I think, that xrp will probably become, the number one crypto asset, por isso, por isso, eu acho, que o xrp, vai, provavelmente, virar, o número um, ativo digital, we are aiming, to make that happen, a gente está, com esse alvo, para acontecer, esse, o nosso visão, esse, o nosso missão, muito bom galera, que tal, Yushitaka, uma, uma dos, executivo, uma dos CEO do Japão, mais, respeitado, conselho, administrativo, da empresa ripple, montou ripple, SBI, ripple asia, lançou, plataforma, SBI, money tap, que mais, que para ver aí galera, a gente fica ligado, com esse, tanta confiança dele, tem, muita coisa, para ver aí, ainda galera, galera, espero que vocês gostaram, desse vídeo, não esqueça, de se inscrever, no New Tecno, investimentos digitais, tá, e, não esquece, de se inscrever, no nosso canal, de graça, só aperta, aí se inscrever, liga esse sininho, dá like, e compartilhe, muito obrigado, até próximo vídeo galera,